Bem-vindos ao Vodog Nerd! Atendendo aos pedidos de vocês, hoje vai rolar análise da segunda temporada da série Riverdale. Fica ligado aí! Bom, pessoal, a primeira temporada acabou com um super gancho pra segunda e eu realmente fiquei bastante curiosa pra assistir e pra saber o que ia rolar nessa segunda temporada. Eu já vou adiantando que eu tive alguns problemas com o roteiro. O que eu acho? O roteiro, ele é muito bom em alguns aspectos, mas em outros aspectos ele é bastante fraco. Eu acho que falta aprofundar mais personagens, eu acho que tem algumas coisas que acontecem que não são muito críveis e isso me incomoda um pouco. Mas ainda acho que o universo Riverdale é, assim, arrebatador. Eu acho muito legal de ver essa série. Bom, e a primeira surpresa que a gente tem nessa segunda temporada é que o Fred Andrews tá vivo, né? Então a gente sofre um pouquinho no final da primeira temporada sem saber se aquele tiro tinha sido fatal ou não, enfim. E realmente a gente vê que ele sobrevive e ainda a gente tem South Side e North Side se juntando ali pra dar uma força pro cara. E a gente viu também que o Art acabou despirocando um pouco, né? Então ele passava a noite, acordado em frente à porta, com um porrete na mão pra proteger o pai. Então essa parte achei interessante, assim, porque realmente a gente vê que a ligação dele com o pai é muito forte. E tudo isso pra tentar caçar o Black Hood, que até então a gente não sabe quem é. Aí logo depois a gente vê que o Pops, né, tá entrando em decadência ali. E aí a cidade toda começa a se mexer pra tentar salvar o Pops. E aí a gente começa a entender um pouco mais as ideias do Hiram Lodge. Então ele tentando comprar o Pops, ele tentando comprar a cidade inteira, qual é a ideia que ele tem, né? A gente começa a ver aos poucos que ele começa a dominar a cidade, começa a comprar tudo que ele pode e mais adiante na série a gente acaba descobrindo que ele tem um plano maquiavélico, assim, que a ideia seria criar uma prisão ali no Southside e dentro dessa prisão traficar drogas. E aí a gente toma um impacto com essa descoberta. Aí logo no começo o Jughead, ele também vai pra outra escola, né, em Southside. Ele ainda não tá muito próximo dos serpentes, mas ele começa a conhecer melhor os serpentes, ele começa a entender um pouco mais como é que funcionam as coisas, o pai dele tá ausente, tá preso. Então aos pouquinhos ele começa a ir um pouco mais pro lado dessa galera e dos serpentes. E ao mesmo tempo que isso acontece a gente vê também a Betty se aproximando muito do Black Hood, né? Então eles têm umas conversações por telefone, o que sinceramente eu achei, assim, ó, bizarro. Achei uma parte de roteiro muito louco, assim o assassino da cidade seria o killer entrando em contato com ela e ela falando como se fosse um amigo, assim. Então achei meio viajante, assim, essa parte. Mas ok. Então a gente vê ela entrando em contato cada vez mais se obrigando a se afastar dos amigos, das pessoas que ela gosta em função das ordens do Black Hood, né? Então no momento em que isso acontece a gente vê o Jughead passando pelo rito de iniciação dos serpentes e aos poucos a gente vê ele se tornando líder daquela galera. A gente vê o Nick Jones vindo, então, pra Riverdale, né? Um amigo da Verônica e ele vem pra causar horrores, assim, porque ele tenta abusar da Verônica, tenta abusar sexualmente da Cheryl então ele chega realmente, assim, ó pra acabar ali com a cidade. Aí a gente vê ali que a Verônica acaba se defendendo e aí o grupo das meninas acaba conseguindo defender a Cheryl e na volta pra casa esse Nick Jones e a família sofrem um acidente. Então a gente já começa a entender um pouco o lado mais sombrio da família Lodge. E aí começa o bafafá do Sugar Man e tal essa parte achei também meio desnecessária mas aí a gente descobre que o Sugar Man, então o traficante de drogas, é o professor do Jughead. E a Betty que acaba descobrindo né? Então acaba entregando ele pras autoridades, enfim. Então nessas horas o roteiro acaba ficando meio complicado. Aí vem uma parte que eu curto muito dessa série, que a temporada 2 ela se torna mais musical do que a primeira. Então a primeira tinha a voz da Josie, das gatinhas, que realmente a voz dela é linda. Agora na temporada 2 a gente vê quase todo o elenco cantando e fica muito bacana, assim acho que dá um clima legal pra série. Lembra bastante o High School Musical. E aí a própria Josie, né? A filha da prefeita McCoy acaba sendo perseguida só que aí a gente descobre que não é pelo Black Hood. Mais adiante a gente acaba sabendo que é a Cheryl, que ela é meio fixada, assim, meio dominadora da menina. Então ela acaba assustando um pouco ela, perseguindo e mandando recados e mandando coisas que acabam assustando ela. A gente fica sabendo também do caso do Sheriff Keller com a prefeita McCoy. Então essa parte achei legal só que a gente acaba também descobrindo um lado sombrio da prefeita, porque ela tá bem corrompida, né? Então ela realmente acaba recebendo subornos do Hiram Lodge. E nesse começo de temporada a gente vê a Betty e o Jughead mais separados e a Veronica e o Archie também. E a série nessa primeira metade acaba tentando nos enganar um pouco, né? Dizendo que o Black Hood é o Sr. Venson, o zelador ali da escola. E aí mais adiante a gente acaba descobrindo uma verdade muito mais profunda, né? Que o Sr. Venson, na verdade, o sobrenome verdadeiro dele é Conway. Então a gente acaba descobrindo que o verdadeiro Black Hood é o Hall, o pai da Betty. Então a gente descobre toda a verdade em volta disso. Então que o tataravô da Betty acabou ele matando o irmão, que era o tataravô Blossom. A família Conway acaba descobrindo esse segredo, acaba chantageando o pai do Hall, né? O vô da Betty. E ele acaba virando o ceifador. Ele mata toda a família do Conway, menos uma criança, que depois troca o nome e acaba virando o Sr. Venson. E a mãe do Hall, no caso a vó da Betty, acaba convencendo o Hall quando pequeno, que ele tem que fazer uma limpa na cidade, que os pecadores não devem viver e que ele deve convencer o Sr. Venson criança, né? Pra não acusar o pai dele como assassino. E ele consegue. Então o Sr. Venson, quando pequeno, ele acaba apontando pra uma pessoa inocente como causador da morte da família dele. E o Hall, depois de adulto, consegue manipular de novo o Sr. Venson. Naquela função toda de enterrar o Art e tudo mais. Mas foi bem chocante saber que o pai da Betty era realmente o Black Hood. Aí tem toda a função ali do Jughead raspando a tatuagem da Penny, depois ele sendo manipulado por ela. E aí aparece o Art e ele levando uma caixa de noite. Enfim, tem bastante enrolação nesse roteiro, né? E uma parte que eu achei que não curti tanto também dessa temporada foi a Verônica entrando no negócio da família. Principalmente pela maneira como ela começa a lidar com os amigos, com o namorado, com todo mundo em torno. Então ela critica tanto o pai dela e ela se mostra diferente na primeira temporada. Só que na segunda ela entra realmente de cabeça nesse negócio. Então ela começa a manipular, começa a mentir em prol dos negócios do pai. Eu acho que foge um pouquinho do que a temporada 1 estava querendo mostrar da personagem. Então eu preferiria realmente que ela continuasse lutando mais contra isso. Que aparece no final da segunda temporada. Então no começo da segunda temporada então ela entra e começa a manipular, a mentir e tudo. E rapidamente na segunda temporada, no final dela, ela já volta a acreditar que tudo é uma maneira horrível que o pai tem de lidar com as coisas e tal. Então eu achei um pouco forçado isso. E acho que a parte que eu também não gostei muito dessa segunda temporada foi colocar o Art como capanga do Hiram Lodge. Então assim, ele começa a entrar num mundo de vingança pelo Black Hood, até aí tudo bem. Mas ele começa a entrar num mundo ali de ser capanga, de fazer coisas errada e de achar normal e ficar do lado do Hiram Lodge em situações contra o pai dele. Que realmente foge muito do personagem. Porque até então, assim, ele como um dos personagens principais, ele tem umas características muito fortes, assim, de realmente assim, de lealdade, de ser um menino carinhoso com o pai. E aí nessa segunda temporada a gente vê ele completamente transformado. Então ele buscando poder, ele realmente assim, fica muito do lado do Hiram Lodge contra o pai. Essa parte eu achei bem forçada. Mesmo que no final da segunda temporada, também com um passe de mágica, ele volte a ficar do lado do pai e fique contra o Hiram Lodge. Ali pela metade da segunda temporada a gente já vê também Southside e Northside brigando de novo, né? O Hiram Lodge acaba tentando afastar um pouco os serpentes dali, porque ele quer dominar Southside, ele quer fazer esse esquema de tráfico de drogas. Então ele acaba manipulando um pouco a gurizada ali do Northside, pra realmente afastar os serpentes e acaba dando uma treta maligna ali. A chata da Polly já teve os dois gêmeos, né? Que na verdade não acrescentou nada pra história ela aparecer na história com os bebês. Bom, outra questão aqui que eu achei meio problemática do roteiro foi a Betty, pra tentar agradar a mãe, foi buscar o irmão Charles, né? Quando nasceu, então o Hal, o pai da Betty, mandou a mãe doar o filho porque ele não queria esse filho. E aí a Betty, pra agradar a mãe, já que a mãe tava chateada, que a Polly não avisou que tinha tido os nenês, enfim, ela quis agradar e foi buscar o irmão, que é o Charles. Aí ela encontra o Chick, traz ele pra casa e aí começa toda uma função dele ser muito sinistrão, assim. E aí ele começa meio a perseguir a Betty, ele começa a agir de uma forma estranha, ele mata uma pessoa dentro da casa dela, ela acaba desovando o corpo do morto e tal. Eu achei, assim, ó, muito forçado que ninguém foi investigar se realmente esse era o irmão Charles, ninguém foi investigar quem era, de onde vinha, ninguém sabia nada e foram colocando ele dentro de casa. Então depois foi se descobrir, então, que esse nem era o Charles, o irmão da Betty, na verdade ele era o Chick, ele era o colega de quarto do Charles e ele tinha matado o Charles. Então olha o risco que eles passaram colocando um estranho dentro de casa, né? Então essa parte eu achei também bem forçado. Uma parte legal da história que eu achei, assim, foi a parte que eles tratam do dark side, assim, da Betty. Então a parte que ela sente uma obscuridade, assim, ela sente que ela tem um potencial pra fazer algo do mal ou que ela precisa liberar de alguma maneira e isso é explorado, né? Não como algo, assim, eu vou virar uma assassina, mas eu tenho esse lado e eu preciso lidar com ele. Então eu achei muito interessante e quem estimula isso nela é o Black Hood, o pai dela, né? Assim, ela saber ao longo da série inteira. Então ele fica dizendo que essa obscuridade, né, passa por DNA pela família inteira e que mora nela. E ela mostra pra ele que não necessariamente ela precisa virar uma assassina, que ela pode utilizar essa obscuridade e trabalhar essa obscuridade. Então acho que essa parte ficou bem legal. E quando a gente descobre que o Hall é o Black Hood, a gente começa a perceber que em outras situações o Hall estava presente e o Black Hood se manifestou. Quando ele tentou atirar no Fred Andrews, lá no debate pra candidatura de prefeito, enfim. Então nessa parte a gente começa a dizer, opa, mas se o Hall estava o tempo inteiro ali, quem que atirou? Então quem é que afinal de contas é o Black Hood? E aí a gente descobre que o Hiram Lodge, se aproveitando da história do Black Hood, ele acaba contratando aquele tall boy, que é um serpente, pra cometer alguns crimes e tentar matar o Fred Andrews pra ele cair fora, né? Pra ele não ser candidato a prefeito pra mulher dele poder ganhar. Então essa parte eu achei interessante, assim. A gente vê que o Hiram Lodge tá, assim, usando de tudo que ele pode, desde coisas muito negativas da cidade, pra realmente começar a dominar essa função de tráfico de drogas. Aí depois teve aquela cena também, que os dois casais, né, a Betty, o Jughead, o Art e a Verônica, vão pra aquela casa na serra, assim, aquela casa afastada da Verônica. E eles têm um final de semana romântico, só que não, porque a casa é invadida e tal, e aí um rapaz tentou invadir a casa, ele acaba sendo morto pelo capanga do Hiram Lodge. Só que aí no final da temporada a gente acaba descobrindo que o Hiram Lodge usou essa situação pra tentar incriminar o Art. Então é isso, é algo que a gente ainda vai descobrir numa terceira temporada aqui, que vai rolar. A Cheryl eu achei muito mais legal nessa segunda temporada. Acho que criou uma identidade um pouco mais legal, acho que diminuiu um pouco a forçação de barra. Claro que ainda permanece um pouco, mas acho que diminuiu bastante da primeira temporada. E ela com aquele arco e flecha ficou muito bacana. Então aquela sinistrez acontecendo ali na família dela, aquela mãe ultra sinistra, tentando matar a avó. Às vezes tentando matar ela, a gente não sabe direito o que tá rolando ali com aquele tio. Então achei muito legal. E a parte que ela foi internada foi bem sinistra, né? A gente vê aquele lugar com aquela velha sinistra, ela aterrorizando ela. Olha, achei que ficou bem construída essa parte. Eu que sou fã de Stephen King, eu preciso dizer pra vocês que a parte que mostrou a peça sobre a Carrie, a Estranha, foi uma das partes que eu mais curti. E a gente vê a montagem acontecendo da peça, estilo musical e tal. Eu achei muito legal. A gente espera que algo muito dramático vá acontecer. Porque realmente, assim, a história verdadeira Carrie é muito boa, é terrível. E a gente vê que na peça ali também acaba a Mitch morrendo. Acaba mal. O Art indo atrás do Nick Jones pra ir lá bater nele, achei assim, ó, sem pé nem cabeça. Preciso dizer, assim, ele lá, porque eu descobri que tu foi lá e aí tentou agarrar a Verônica e vou te dar uma surra. Achei que não tinha, assim, ó, nada a ver. Outra coisa importante também que eu já ia me esquecendo é que a gente acaba descobrindo que a mãe da Betty acabou tendo esse filho Charles com o FP, o pai do Jughead. Bom, e uma coisa que eu achei legal, assim, lembrando que essa é uma série com a matemática bem adolescente. É uma série bem adolescente. E assistindo essa série me lembrou muito aquela literatura infantil juvenil, Scooby-Doo, Bat-Patt, tem alguns livros, assim, que mostram algumas aventuras acontecendo. Então é a mesma turma, só que a cada livro diferente, ou a cada filme diferente, ou desenho diferente, acaba mudando a aventura. Então acho que pegou bem essa pegada mesmo, assim, me lembrou muito esses desenhos, filmes e séries. Outra trollada monstra que eles deram na série foi quando o Jughead leva aquela surra horrorosa, que a gente acha que ele morreu, aparece a Betty lá no caixão e tal. E aí depois a gente descobre que ele tá vivo, então acho que foi um alívio ali. E esse clima de mistério, esse clima tenso, esse clima de aventura, isso eu acho muito legal. Acho que esse universo Riverdale é, assim, é um charme. Essa parte em si da escola, da cidade, muita coisa acontecendo, acho que isso eleva bastante a série. E o que acaba rebaixando um pouquinho são algumas construções de personagem que são muito abruptas ou não dá pra crer que tá acontecendo aquilo ali, assim. Tem algumas situações que alguns personagens, eles mudam de perfil de personalidade de uma maneira muito rápida, assim. Então isso me incomoda um pouco. Agora o universo Riverdale me conquista bastante. E a nota pra série Riverdale temporada 2 é 4. Lembrando que as nossas notas seguem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima!